Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje estou trazendo um conselho da Cigana para vocês, é uma mensagem intuitiva, vamos ver o que a Cigana do Ouro tem para te revelar, eu quero que você escolha um anel, um anel da Cigana para ouvir a sua mensagem, eu tenho quatro anéis aqui, eu quero que você escolha um anel para ouvir o que a Cigana do Ouro tem para te revelar, se concentre, escolha um anel, eu vou embaralhar, enquanto isso você se concentre, se conecte a essa mesa, a mesa da Cigana do Ouro para ouvir a sua mensagem, vamos ver o que a Cigana tem para te revelar nos seus anéis. Hoje a mensagem é diferente, é uma leitura intuitiva, vamos ver o que a Cigana do Ouro tem para te falar, tem para te revelar em cada anel, vou tirar duas cartas para cada anel, anel branco número 1, anel lilás número 2, anel vermelho número 3 e o anel preto número 4. Se concentre e escolha, vamos ver o que a Cigana tem para te revelar, número 1, número 2, número 3 e número 4, vou acertar aqui para que você saiba qual anel você irá escolher. escolha, escolha um anel para ouvir a sua mensagem, vou acertar a câmera para que você possa visualizar as cartas e os anéis. Se concentre e escolha, qual anel que te chama mais atenção, o que te atrai mais nessa mesa, escolha, vamos ver o que a Cigana do Ouro tem para te revelar, qual a mensagem ela tem para você, já escolheram? Vamos à leitura do anel branco, monte de número 1, vamos ver o que a Cigana tem para te falar, tem para te revelar. Saiu a carta da criança e a carta do Cavaleiro. A Cigana te revela que você vai ter uma realização, um novo que vai surgir, que está a caminho. São as boas novas chegando, o Cavaleiro vem trazendo essa alegria, essa felicidade para a sua vida. É algo novo que vai acontecer e que vai te deixar muito feliz. É uma mensagem muito positiva para o anel branco. Algo novo vai surgir, algo novo vai acontecer, que vai trazer muita felicidade para o seu coração. Agora vamos à leitura do anel lilás. Vamos ver o que sai para você no anel lilás, para você que escolheu esse monte. Saiu a carta da âncora e a carta da montanha. Eu vejo que a sua vida está um pouco parada, você sente que as coisas não estão caminhando. A âncora traz a segurança para você, mas junto com a carta da montanha representa que não está tendo o movimento que você deseja no seu caminho. Você sente que as coisas não estão andando. A âncora está mostrando que a sua vida está parada. Você está precisando movimentar a sua vida e as coisas não estão caminhando. Eu vejo que você ainda tem alguns desafios pela frente, mas não perca a sua fé, não desanime que você terá vitória. Vai demorar um pouquinho, mas você vai conseguir superar todos esses desafios. Mas o que a cigana está revelando é que ela está vendo que a sua vida está parada. Então de repente está dependendo de você tomar uma atitude, está dependendo de você movimentar a sua vida, ir atrás de um sonho, ir atrás de um desejo, correr atrás de um emprego. Então se movimente, vai atrás daquilo que te interessa, que eu tenho certeza que você terá vitória, tá? Mas é preciso que você supere os desafios. Essa foi a mensagem do Anel Lilás. Uma mensagem muito positiva, mas precisa que você vá atrás dos seus sonhos, se movimente. Agora vamos à leitura do Anel Vermelho. Carta de número 3. Vamos ver o que sai para você, o que a cigana tem para te dizer. Saiu a carta dos peixes e saiu a carta do cigano. Mensagem maravilhosa. Eu vejo chegando dinheiro para você. A sua vida financeira tendo movimento. Você conseguindo realização e sucesso na sua vida. É uma mensagem muito positiva que o cigano está trazendo para você. Então essa foi a mensagem do Anel Vermelho. Uma mensagem muito positiva. Vem dinheiro para você. Se você está em dificuldades, a sua vida vai melhorar. Eu vejo dinheiro chegando através de um homem. O cigano trazendo essa mensagem poderosa para você. Agora se você não conhece nenhum homem. Ah Denise, não conheço nenhum homem que venha me ajudar. Não trabalho fora. Não tem ninguém que pague meu salário. As coisas estão difíceis. Você pode aceitar como protetor espiritual. Como um mentor espiritual que está ali te ajudando nesse momento que ele está vendo a sua dificuldade. Então aguarde os acontecimentos que eu tenho certeza que a tua vida tem mudança. Agora vamos à leitura do Anel Preto. Vamos ver o que sai para você. Saiu a carta do buquê e a carta dos caminhos. Olha que linda a mensagem. A carta do Anel Preto vem felicidade no seu caminho. Você vai ter uma surpresa. Sabe? Algo inesperado vai acontecer. Eu vejo seus caminhos abertos e você tendo alegria. Muita alegria mesmo, porque a carta da surpresa, a carta do buquê vai encher a sua vida de felicidade. Então é uma mensagem muito especial que a cigana está trazendo no Anel Preto. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um. Um beijo no coração de cada um.